Música Tem um problema aqui no nosso programa que a gente precisa corrigir É que quando eu chamo a versão, ele exibe a versão 2.0 Só que toda vez que eu criar uma nova versão, eu vou ter que ficar modificando o número aqui Isso é muito chato, eu tenho que ter alguma forma automática de fazer isso aí Para isso eu venho aqui e ao invés de utilizar o echo, eu vou utilizar o comando drip E eu vou pedir para ele procurar o padrão, ou seja, a linha que contém a palavra versão E que ele vai exibir com essa linha na tela, procurando no meu programa que é da livre.sh Para isso eu vou utilizar o meu $0 Meu $0 aqui Então vamos ver como é que isso aqui vai ficar Aí eu fui Isso aqui, pedi para ele exibir a versão Ele exibiu a versão 3.0 O problema é que essa linha também contém a palavra hashtag versão Ou seja, a linha onde eu chamo o comando também tem o padrão que eu estou procurando Para alterar isso, eu vou utilizar um outro comando que é o comando head Head Menos n E Menos n 14 E eu vou passar a saída desse comando para o comando grip E aí eu não vou precisar disso aqui Aqui no comando grip eu vou colocar aqui no começo Vamos ver passo a passo o que significa essa linha aqui Se eu colocar head Menos n 14 O meu arquivo, que é da Give versão 3.sh Ele exibe as primeiras 14 linhas Do meu arquivo E dentro dessas 14 linhas Tem uma linha que contém a versão desse meu arquivo Ou seja, ele está pegando esse cabeçalho E aí eu vou passar para o comando grip E eu vou pedir para ele caçar essa linha Essa linha que contém a palavra versão Hashtag versão Ok? Vou pedir para ele caçar essa linha aí Ele vai caçar essa linha que contém a palavra versão E exibir aqui para mim na tela Ok? A versão do meu Do meu Programa É a versão 3.0 Ok? Então eu pego a saída aqui São as primeiras 14 linhas e passo para o grip Para justamente evitar Que ele exiba A linha 39 aqui Ok? Então vamos ver como é que isso ficou Aqui ele exibiu a versão 3.0 Eu posso modificar essa opção para que ele não exiba esses dois primeiros caracteres Utilizando o comando cut Ele está exibindo com esses dois primeiros caracteres Então vamos utilizar o comando cut para justamente tirar esses dois caracteres aqui Ok? Então eu venho aqui Ok? E eu passo essa saída Para o meu comando cut Menos c Lembrando que o menos c ele corta os caracteres E eu quero que ele corte do caractere 2 em diante Ou seja, ele só vai exibir na tela a partir do segundo caractere Dessa saída aqui do comando grip Então a saída que a gente está tendo é essa daqui E ele vai cortar a partir do segundo caractere Vamos ver como é que vai ficar agora Ele cortou Hashtag Pegou a partir do espaço Então eu vou ter que cortar a partir do terceiro caractere Para ficar melhor essa saída aqui Pronto Vou aqui Menos c3 E esse outro if em aqui Ou seja, para cortar do terceiro caractere E em diante Ele veio aqui E deixou a bonitinha sair da versão 3.0 Então quando eu modificar no cabeçário Ele já modifica automaticamente no programa Sem eu precisar ter que ficar fazendo alteração aqui Toda vez que eu for corrigir isso daí Ok? Só tem um único problema que a gente precisa corrigir e não corrigiu Que é Quando o usuário oferecer uma opção Que não está presente aqui na minha lista de opções E eu preciso exibir uma mensagem de erro para o usuário Então quando ele fornecer uma opção diferente de todas essas opções que a gente elencou aqui A gente vai pedir para o programa exibir erro Opção desconhecida Tá? Então ele vai exibir uma mensagem de erro para o usuário Dizendo que a opção que ele forneceu É desconhecida Ok? Então isso protege o programa do usuário exibir opções aqui diferentes De menos a, de menos v e menos h Ou seja, das opções que a gente está trabalhando aqui Vou colocar aqui um exemplo Ele vai colocar a opção menos r Então aqui ele vai dar um erro opção desconhecida Tá? A gente pode inclusive Inclusive melhorar essa mensagem de ajuda aqui Melhorando a nossa mensagem de erro Então a opção desconhecida Digite O O nome do nosso programa aqui Que é a opção menos h Para Obter Ajuda Tá? Então a gente vai utilizar aqui o $0 Então a gente coloca erro opção desconhecida Para exibir para o usuário E depois coloca Digite O nome do programa Ou seja, na forma como ele chamou Menos h Para obter ajuda Ou seja, a gente já fornece Que existe uma opção de ajuda aqui no nosso programa Então ele vem aqui Opa, deu erro opção desconhecida Digite ponto barra que é da livre Versão 3 menos h Para obter ajuda Essa segunda forma de exibir Exibir uma mensagem de erro ficou bem mais clara E aí o usuário vem aqui Digita opção menos h E ele vai ter a mensagem de ajuda com o exemplo de uso aqui do nosso programa Tem mais um erro no nosso programa aqui Que é se o usuário oferecer a opção menos a Mas não oferecer logo em seguida O valor da altura em metros Ou seja, oferecer apenas essa opção aqui Isso aqui vai dar um erro Porque ele não ofereceu O valor da altura Então a gente precisa Também estar preparado Estar com o nosso programa preparado para esse erro aqui A primeira coisa é Ele vai oferecer a opção menos a Ou seja, dólar 1 é igual a menos a E dólar 2 deve ser igual a h E aí eu vou testar Se essa variável dólar 2 Ela é vazia Com Um comando Que a gente já viu Anteriormente Que é Esse tipo de teste aqui Entre colchetes Menos n dólar 2 Isso aqui vai testar se dólar 2 é uma variável vazia Se for vazio significa que o usuário não ofereceu a altura Não forneceu a altura a partir da linha de comandos E aí eu vou exibir uma mensagem de erro aqui Tá Vou pôr aqui O usuário não forneceu a altura Seu a altura Tá Vai exibir uma mensagem de erro aqui Tá bom? Vamos ver como é que isso vai ficar no terminal Se tem um problema Se tem um problema Se tem um problema Vou dizer que o usuário não forneceu a altura Tá 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 bom Questão aqui Vou colocar aqui entre chaves Ele não fornece a altura E Ele sai do programa Ou seja, ele exibir a mensagem E sai do programa aqui Então, ele vai fazer uma mensagem de erro Então ao invés de "-end", a gente tem que usar "-z", "-z", significa que essa variável aqui é nula, tá, essa variável é nula, significa que o usuário não forneceu o valor da altura, a gente pode colocar inclusive uma mensagem de erro melhor, né, como a gente coloca aqui embaixo, tá, o usuário não ofereceu o valor da altura, e digite isso daqui para obter ajuda, ok, então vem aqui, agora a nossa mensagem de erro ficou bem mais clara, o problema é, o usuário não forneceu a altura, digite isso aqui para obter a ajuda, tá, e aí eu vou colocar aqui, bem aqui, a palavra erro, tá, para deixar bem claro que isso aqui é um erro do programa, ok, agora vamos ver como é que fica se o usuário oferecer o valor 20, aí o programa está rodando normalmente, ok? Então aqui a gente encerra o nosso primeiro exercício, e vimos que já ficou da primeira versão para essa terceira versão do nosso programa, o programa já ficou bem mais robusto e bem mais interessante quando a gente trabalha todos os conceitos que a gente já viu nas últimas aulas, ok? Então é isso e até a próxima!